Entre as matérias analisadas pela comissão está o projeto de lei que inclui militares e servidores da segurança pública no grupo prioritário e de risco durante campanhas de vacinação. Para o relator da matéria, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, a função que eles desempenham justifica o parecer favorável por unanimidade dos parlamentares ao projeto. Eu quero parabenizar o deputado Evandro Vendramini porque ele fez aqui uma lei de abrangência, na verdade, numa lei que já existia nesta casa, aprovada por esta casa, sancionada pelo governo, no que tange a vacinação. Prioridade daquelas pessoas que, na verdade, são os agentes penitenciários, educadores, pessoal da saúde, que tem contato maior com o público. E aí o deputado Evandro Vendramini estendeu essa participação ao pessoal da segurança pública, policiais, familiares, porque eles também têm um contato muito grande. Estão, às vezes, no fronte, fazendo toda a correria do dia a dia, de fazer a patrulha dentro dos municípios, estando em fiscalização. Ou seja, têm um contato maior com o público e também estão sob o risco maior. E, nesse sentido, esse projeto veio justamente estender, nas campanhas de vacinação, essas prioridades daqueles que serão vacinados. Também segue em tramitação regular e com parecer favorável, por unanimidade da CCJR, outros quatro projetos. O de relatoria do deputado Lídio Lopes declara de utilidade pública a Associação da Colônia Paraguaia de Cidrolândia. O de relatoria do deputado Marçal Filho inclui, no calendário oficial de eventos do Estado, o dia 13 de junho, como o dia da Padroeira de Campo Grande, em comemoração ao dia de Santo Antônio. Já o de relatoria do deputado Barbosinha também inclui, no calendário oficial de eventos, a peixada Dourados News, que será realizada anualmente no terceiro sábado do mês de setembro, no município de Dourados. Por fim, de relatoria do deputado João Henrique, o projeto de lei que institui no Estado a Semana de Conscientização das Características e Tratamento da Dermatite Atópica. As ações para conscientizar a população sobre a doença serão realizadas anualmente, na semana do dia 23 de setembro.